Eu tinha uma proposta, escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, só falta mó brilhar Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor Então se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal, turma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Então se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal, turma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta, só falta mó brilhar Mas um dia a gente chega lá, papai do céu vai abençoar o nosso amor Então se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal, turma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Então se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal, turma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Então se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal, turma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Então se a gente juntar nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal, turma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Vá embora, esqueça tudo que a gente viveu Passar de conta que o mundo mereceu E esqueça de ver o que você me fez, não tem perdão Então caidora, sai daqui, leve tudo que é seu Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer, mas eu vou te esquecer Pegue suas malas, vai embora Já vou em quatro taxis agora Me pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô, taxista, tenho um fete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Beve ela e o seu falso amor Alô, taxista, tenho um fete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Beve ela e o seu falso amor Monte do Brasil B.J. Taironi Pegue suas malas, vai embora Já vou em quatro taxis agora Me pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô, taxista, tenho um fete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, taxista, tenho um fete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, taxista, tenho um fete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, taxista, tenho um fete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim A qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Bonde do Brasil DJ Taironi Mas tô só um beijo, eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Bonde do Brasil DJ Taironi Bateu só um beijo, eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Por que você me liga e não fala nada? Amor infinito 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 Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo amor, olhando o que deu Já faz dezoito anos, já somos de maior Juntos fizemos planos, a não ficar só Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso amor é massa e a gente é pronta Tome amor, a galera comenta mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso amor é massa e a gente é pronta Tome amor, a galera comenta mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo amor, olha no que vê Já faz dezoito anos, nós somos de maior Juntos fizemos planos, pra não ficar só Tome amor, cada vez que a gente se encontra, tome amor Nosso amor é massa e a gente aponta, tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí, com o que dizem por aí Tome amor, cada vez que a gente se encontra, tome amor Nosso amor é massa e a gente aponta, tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí, com o que dizem por aí Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Bom dia do Brasil Meu amor eu te espero no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Bom dia do Brasil Meu amor eu te espero no mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver O amor sempre vence, eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Então volta, volta pra mim Então volta, sem você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Bom dia do Brasil Bom dia do Brasil DJ Tairone Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz aonde te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Bom dia do Brasil DJ Tairone Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você Ter que ir Diz aonde te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Eu nunca mais me esquecer Não, não vá embora Eu nunca mais nos esquecer